Sabia você que nesta cidade, berço da indústria automobilística nacional, cada vez se torna mais raro encontrar um carro que não seja feito no Brasil? Num documentário da série Sabia você há dois anos sobre indústria automobilística, dizendo que as imagens e os dados neste terreno se renovam depressa, sabia você que em números redondos a produção aqui foi de 9 mil veículos em 1957, 16 mil no ano seguinte, 24 mil no terceiro ano, 39 mil em 1960 e 42 mil em 1961? Com a produção de 1962, a soma total de veículos brasileiros feitos nesta fábrica ultrapassa 200 mil, cerca de 6 mil veículos por mês, 273 por dia de trabalho, 34 por hora. E sabia que a fabricação deste carro é um feito extraordinário da indústria nacional? Deste modelo, 1963, você sabia? Sabia você que as três versões do departamento de carros esporte, conversível, berlinete e cupê, não ficam devendo nada, nada mesmo, as mais famosas marcas do mundo? Sabia você que ases do volante testam em provas duríssimas as qualidades que se exigem de um carro de impecável desempenho e que eles correm para ganhar? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Pois saiba, finalmente, brasileiro do norte, do sul, do litoral, do oeste. Saiba que o Brasil venceu, de fato, na grande competição automobilística do nosso tempo.